Fala rapaziada, Mestre na Voz, seja bem-vindo para mais um vídeo, o vídeo de hoje é falando sobre o Cascão, rapaziada, que fez uma postagem aí muito polêmica sobre presidente, tem aqui presidente 36, Cascão TSG E tá essa polêmica, rapaziada, será que ele vai ser candidato a presidente, né, então vamos aguardar as informações, pode ser que ele faça algumas postagens, alguns vídeos explicando se realmente ele vai ser candidato mesmo Ele tá aqui apoiando a deputada estadual, Jana Crispim e o federal Ricardo Fácil, então é isso rapaziada, vamos aguardar porque é muito estranho, né, assim, do nada candidato a presidente Mas pode ser que seja, né, se eu não estiver enganado, mas ele vai postar vídeos e tal explicando realmente sobre essa campanha Então não se esquece de tá deixando seu like, que é muito importante, se inscrever no canal e tá acompanhando os sons, que a gente sempre tá lançando os sons Então, deixe seu like, compartilhe, se vemos no próximo vídeo, valeu!